Joga Bonito Joga Bonito Que eu quero aprender Oh meu Deus o que é que eu faço Oh meu Deus o que é que eu faço Para viver nesse mundo Minha mágoa vem do fundo Ora lelê vai doendo até matar E é por isso que eu lhe digo E é por isso que eu lhe digo Capoeira cai lutando Adora lelê mas não se deixa calar Ouça a força da coragem Que a esperança lhe ensinou Pra cantar a valentia De quem nunca se entregou E seu amor sem paradeiro Seu amor sem paradeiro Praço aberto e cano mará Avizando ao povo inteiro Que só dança quem lutar Avizando ao povo inteiro Que só dança quem lutar Avizando ao povo inteiro Que só dança quem lutar Caixa de guerra ou bandeiro Meu berimbau de araçá Toque de cavalaria E a chamando para brincar Não me feri quem me ama Nem por ódio magoar Eu preparo a brincadeira De quem não pode brincar Eu preparo a brincadeira De quem não pode brincar Paraná Paraná Paraná, Paraná